É porque este ano os devotos podem contar, olha só, com a vela da fé, o valor é pago e vai ajudar, o valor pago, na verdade, vai ajudar nas obras sociais. E vamos conversar agora com a Yakima, né? Yakima, boa noite, seja bem-vinda aqui no Central da Romaria. Boa noite, que é isso? Boa noite, padre. Tudo bom? Bem. Yakima, eu queria que a gente falasse, antes de começar a falar da vela, falar das obras sociais, explica um pouquinho pra gente quais são os serviços prestados pra comunidade. As obras sociais, ela atende as nossas crianças, né? No contraturno escolar. E nesse contraturno escolar, a gente faz um trabalho com as crianças de evangelização, um trabalho lúdico-pedagógico também com elas e é onde que a gente acolhe aquela criança pra dar um pouquinho de acolchego pra eles. Yakima, esse trabalho, ele é feito com voluntários e tem funcionários também que recebem? Sim, temos voluntários e funcionários, né? Os voluntários, eles fazem um cadastro com a gente, vai lá e faz a entrevista, participa e a gente tem os funcionários, nossos educadores social e todos que estão ali em presente. Ou seja, tem custos, né? Pra todo esse trabalho lindo das obras sociais que atendem várias pessoas. Sim, temos custos, né? E por isso que a gente precisa da doação de cada um dos nossos fiéis. E é por isso que esse ano, olha só, tem a vela da fé, é isso? É, a velinha oficial. Explica um pouquinho pra gente. É a velinha oficial da Romaria. Ela surgiu através de uma das lembrancinhas das nossas crianças, que foi preparada na Páscoa. E aí eu tive uma ideia de falar pra eles por que não fazer no momento da nossa missa na Romaria, né? Que vai ser nessa quinta-feira. E aí eles falaram por que não ser uma vela oficial pra Romaria. E assim surgiu a nossa velinha. Vamos acender essa velinha aqui? Vem cá, vamos acender uma pra gente ver como é que fica? Deixa eu pegar aqui o isqueiro. Vamos tentar aqui. E aonde que vende essa velinha? Essa velinha tá vendendo no estante das Obras Sociais Rendentoristas. E tem também os nossos colaboradores que estão na porta da igreja, da matriz, aqui na basílica, e nos velares também, e no portal da fé. Olha o jeito que fica bonito, gente, olha. Do ladinho aqui tem a imagem do santuário sendo construído. Do outro lado tem a Vila São Cotolengo, né? Isso. Aqui, peraí. Do outro lado aqui tem a Vila São Cotolengo. Depois, tradicional, festa e louvor ao Divino Pai Eterno. Imagina, padre, essa velinha aqui nas missas. Olha aí, que bacana. É um iniciativo pra você que vem à Trindade e quer ajudar com as obras sociais redentoristas. Comprando a vela, você estará transformando vidas e ajudando na manutenção dessas obras sociais que estão presentes. Não somente aqui na cidade de Trindade, mas em outras localidades também. Então, olha só, vindo à Trindade, compre a sua vela. Vamos juntos espalhar a luz da solidariedade por todos os cantos de Trindade. Qual que é o valor da vela? A velinha está sendo vendida R$ 2,00, ou então R$ 3,00 por R$ 5,00. Ou seja, é um valor muito simbólico, né? Simbólico. Mas que vai ajudar muito nas obras sociais, né? Com certeza, vai ajudar muito as nossas crianças, né? E até aquela família também que precisa da nossa ajuda. Você tem a quantidade de crianças que são atendidas? São, em média, mais ou menos de 300 a 350 crianças. Elas ficam no contraturno da escola? Como funciona? Isso, no contraturno escolar, que eles ficam lá com a gente. Tem aula também de natação. A gente atende um público de fora também, que é a comunidade, com hidroginástica também, com natação também, com essas pessoas. E é só criança que pode fazer hidroginástica? Não é só criança. É dos três anos até a gente conseguir ir lá. Até a saúde deixar. Até a saúde deixar, tiver autorização do médico, com o laudo lá e está lá fazendo as nossas atividades. Você sabe mais ou menos a quantidade de funcionários? Funcionários são, em média, mais ou menos de 45 a 55 funcionários. Ou seja, 45 a 55 funcionários que recebem, que precisam da nossa doação, da nossa ajuda. E por que não, né? Ajudar comprando essa vela aqui. Dois reais, né? Olha só, com dois reais, você ajuda a manter uma grande obra de evangelização. Que não somente transforma a vida das pessoas que ali estão, mas de famílias. Afinal de contas, a criança está lá para o pai estar trabalhando, buscando o pão de cada dia. Então, é uma ajuda simbólica, singela, de dois reais, mas que transforma vidas. Por isso, ajude, colabore as obras sociais redetoristas. Agora, Iac, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dos testemunhos que vocês ouvem lá, das crianças, né? A diferença que essas obras sociais fazem na vida delas, a família em especial. Olha, a gente tem vários testemunhos, principalmente quando a gente tem um encontro com as nossas famílias, né? Eles agradecem muito. Porque antes de ir para as nossas obras, às vezes aquela criança ficava na rua, ou até mesmo agora, ultimamente, as crianças andam ficando muito na tela, né? E às vezes procura algo que não é para a idade delas. Então, eles agradecem muito aquele momento de estar ali nas obras sociais, porque faz a diferença na vida deles. Querendo ou não, é um momento de socialização. A criança, muitas vezes, deixa de estar ali na tela, né? No celular, ou até mesmo na televisão, para estar brincando com brincadeiras lúdicas e educativas que vão colaborar para o crescimento, para a educação daquela criança. E até mesmo, acrescentar um pouquinho, até mesmo a evangelização. Muitas das nossas crianças lá, a gente também tem a catequese, né? Com as nossas crianças. Então, o pai e a mãe já falam assim, como já fez diferença na minha vida, né? Eles mesmos estão buscando a família deles para participar da igreja, para estar lá, presente, também na vida religiosa. Ou seja, vira um testemunho, né? As crianças viram testemunho para a família, um exemplo dessa devoção, da fé. Exatamente, Keice. E olha só, tudo isso só é possível graças à família de amor. Essas obras sociais, elas são mantidas com os recursos que advém da nossa campanha de evangelização família de amor. Por isso, você que ainda não faz parte da família de amor, ligue agora para nós. Temos um time bem bacana esperando a sua ligação para lhe acolher, para fazer o seu cadastro. Ligue no nosso telefone que está aí na sua telinha, 62-3506-9800 e nos ajude a continuar com esta bela obra de evangelização que são as nossas obras sociais.